O cara é quebrado em baixo. Esse 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 cara é quebrado em baixo. Ela caiu, bateu e ela estourou. Ela deixou aqui e foi de seu outro aqui. Se não tem jeito, você cai direto em cima. Você pensa ah! Aí, pum! Ele estava falando quebrado em baixo. Ele estava em baixo. Ele vai deixar em cima.